Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do novo programa da TV, Vamos Falar Sobre. E no episódio de hoje, vamos falar sobre cigarros eletrônicos. Para me acompanhar nessa conversa, estou aqui com a Isadora Morim, estudante de fisioterapia na Veiga de Almeida, o professor Ives de Souza, doutor em ciências médicas, e o Gabriel Brasileiro, estudante de psicologia aqui na Veiga também. Para começar, professor, como o assunto é cigarro eletrônico, essa febre que está aí, hoje onde a gente vai, a gente vê todo mundo na mão, por que isso atrai tantos jovens? Porque é tecnologia, só por isso. O cigarro é algo proibido, os jovens de hoje pegaram o cigarro como uma coisa proibida. Então, já é proibido, o proibido sempre atrai a juventude, o desconhecido sempre atrai. E, de repente, o desconhecido se tornou uma coisa acessível, que não precisa de idade para comprar, até então não precisava, já que é ilegal no Brasil, chega de uma forma meio amada. As baladas, os caras estão ali. E você tem o eletrônico, né? Então, parece muito com o celular, parece um pendrive, é fácil de carregar, não queima, não tem um cheiro ruim. Atraiu a juventude e fez com que um caminho que já era tido como certo, que era o declínio do número de fumantes no mundo, ele mudasse. E agora a gente está com essa curva subindo de novo por causa desse equipamento. E o, assim, o vape, né? Ele tem sabores, tem toda essa temática. Você acha que isso ajuda mais ainda, principalmente os jovens? Ajuda, ajuda. O sabor é atraente, o cheiro é atraente, o fato de não ter aquele cheiro característico de cigarro. Quem é fumante de cigarro convencional tem o cheiro na mão, tem o cheiro na roupa, o cheiro impregnado no hálito. E você percebe alguém que fuma. Alguém que fuma esse tipo de equipamento eletrônico, com esses cheiros mais legais, dificilmente você percebe. Então, isso atrai com certeza mais. Gabriel, você já fumou, né? Esse cigarro eletrônico. O que fez você... O professor falou, assim, mas o que fez você... Pô, sei lá, vou dar uma experimentada. Eu acho que é todo esse lance que o professor já falou. Tipo, o lance da tecnologia, o lance das cores. Tipo, pô, tu pega um, aí um é azul bebê, aí o sabor é de blueberry. O outro é rosa, é tutti-frutti. O outro é verde, de menta. Aí o vermelho e amarelo de melancia. É assim, vai. Acho que tem esse lance, né? Da tecnologia mesmo. E o fato de curiosidade. Tipo, eu fumava cigarro, aí fui pro tabaco, aí depois fui pro cigarro eletrônico por um tempo. Mas assim, falei, pô, tá. É o que ele falou. Era uma parada diferente, porque, pô, tu não tem o cheiro, tu não tem o gosto. Mas aí tu tem aquela onda, vamos dizer, né? Aquele momento, tipo, pô, todo mundo tá ali. Ou, tipo, todo mundo fuma cigarro. Aí tu vem com o cigarro eletrônico. Pô, o cara é diferente. O cheiro é diferente. A cor é diferente. Pô, ele tira do bolso, bota na boca e puxa. Não precisa acender com o isqueiro. Não precisa procurar um lixo pra jogar. Então, assim, é tudo uma questão. Mas depois eu acabei deixando de lado. Porque, realmente, pô, é uma coisa boa, mas acho que tem as questões maléficas também, né? E assim, se é pra fazer, ah, eu vou ficar no meu mesmo. Não vou adquirir nada além do que eu já tô consumindo, vamos dizer. E acabei voltando pro tabaco mesmo. E assim, você já fuma tabaco e já fumou cigarro eletrônico. Pra você, qual as principais diferenças, assim, entre os dois? O gosto. É, o professor falou. Mas assim, no estilo de vida mesmo, alguma coisa mudou? É muito mais cômodo. O cigarro eletrônico é muito mais... Qualquer lugar, né? É, é muito mais cômodo. Você tá ali, tipo, pô, você consegue fumar num lugar, às vezes, até que tem uma janelinha ali. Só uma janela, você já consegue fumar um cigarro eletrônico. Agora, você... É um banado, né? Pô, você fumar um cigarro normal, pô, às vezes você tá a 10 metros da pessoa e você tá sentindo. Se você não é fumante de cigarro, você sente. Você sente aquele cheiro diferente, o cheiro da pólvora, o cheiro do cigarro, o gosto. Então, acho que tem muito isso, né? Muito mais prático, a praticidade acaba... É o que ele falou, o jovem... É, o jovem, ele quer o prático, ele não quer o difícil. Você comprar é mais fácil. Você tá criando uma nova forma de socialização também, né? Pros jovens, que estão mais aí integrados. Acaba sendo, o pessoal, assim, os jovens começam a fumar descolado, não sei o que, nas boatezinhas, nas resenhas. Isso acaba ajudando também. E, professor, ele falou sobre as diferenças e as diferenças, assim, principais entre o cigarro eletrônico e o cigarro convencional para o corpo humano, né? Para o pulmão... No hábito de fumar não tem diferença. Nenhuma diferença, né? Realmente nenhuma. O que tem diferença são as substâncias, né? O cigarro convencional, ele tem coisas, fezes de alguns animais, naftalina, álcool, éter, substâncias químicas que não foram feitas para entrar em contato direto com o corpo, muito menos em parar na corrente sanguínea. Tudo aquilo que a gente traga para na corrente sanguínea. Além do anicotinido alcatrão, o alcatrão que gera uma gosma pulmonar, que é uma coisa muito, muito feia. Quem nunca teve a oportunidade de ver, o alcatrão é uma graxa, só que é uma graxa que não dá para tirar com facilidade dentro do corpo. E a nicotina que é viciante. Agora, o cigarro eletrônico, ele é feito à base de propileno glicol, que é um líquido feito de glicerina, que é a mesma coisa usada para preservar cadáveres, aí você tem a opção de usar formola, que tem no cigarro convencional, e o propileno glicol, que você tem no cigarro eletrônico. E ele é que dá aquela fumaça mais densa, dá essa demora na queima, na queima é uma boa forma de dizer, porque quem fuma esse cigarro eletrônico fala que é vaporização. Então, a gente pode seguir esse caminho. Essa demora da vaporização é o vapor, que é a mesma coisa. Você tem essa demora na vaporização e, consequentemente, uma fumaça branca mais densa e não tem aquele cheiro forte, porque como não tem combustão, não tem cheiro de queima. Então, acaba sendo mais fácil você colocar essência, colocar gosto, Então, a principal diferença é, o cigarro eletrônico, o líquido, que eles chamam de juice, o líquido do cigarro eletrônico tem menos venenos do que um cigarro convencional. Ele tem uma outra substância que faz tão mal quanto aos pulmões, à via respiratória e à saúde, de uma forma geral. Então, tem diferença técnica, mas no real, no real, é tudo a mesma coisa. Então, eu não sei se você já percebeu, assim, eu já experimentei os dois, né? No cigarro eletrônico, eu senti que, assim, quando você dá aquela tragada que eles chamam os puffs, parece que a pressão abaixa mais do que o cigarro convencional. Tem alguma explicação para isso? Mas eu acho que isso é a questão do quanto você puxa, né? E a questão da nicotina chega mais rápido. É, então, a questão da nicotina, assim, por que tem essa diferença? Um cigarro normal tem 1,2 gramas de nicotina, em média, 1,2, 1,5, por aí. Você não sabe quanto tem naquele líquido que você está fumando. Eles dizem, como é feito de forma ilegal, que tem 3%, 4%, 5%, tem concentrações diferentes de nicotina naquele líquido. Então, a quantidade de nicotina, ela pode realmente te dar essa sensação de... É, uma sensação diferente. Só que alguns cigarros eletrônicos, eles, em algum momento do avanço tecnológico, foram feitos para usar um tipo de nicotina, que é o sal de nicotina. Que é uma nicotina mais forte, ela é mais pesada. E eles foram... Hoje, eles não são usados comumente por dois motivos. Primeiro que o sal de nicotina, ele passa pelo mesmo processo de preparação para tragar do que a maconha. Então, era o mesmo dispositivo que poderia ser usado para dois fins. E isso seria complicado em lugares onde a maconha não é legalizada. E a outra coisa é que o sal de nicotina, ele é 10 ou 15 vezes mais potente do que a nicotina que se traga em cigarro. Ou a nicotina que é trabalhada em laboratório. Então, acaba que algumas pessoas tinham essa experiência. Os primeiros cigarros eletrônicos, ainda mais esses que são... Eram, né? São, ainda tem o mesmo fabricante. Descartáveis. Uma tragada era uma pancada de nicotina que você recebia. Era um maço de cigarro que você colocava em uma tragada. Porque era esse sal. É basicamente isso? Basicamente isso. Caramba. Basicamente isso. Acho que tem por isso que tem muito, tipo... Ah, 5 mil puffs, mas depende de como você vai utilizar. É, tem isso. E tem as pessoas também que fazem umas tragadas meio heróicas. Né? Sai fazendo umas fumaças assim. Não, e na hora de puxar o ar, elas puxam o ar todo como se aquela tragada fosse uma respiração. Sim. E aí você troca o ar, que tem oxigênio, por um vapor que não tem oxigênio. Aí nessa, durante um pequeno momento, pra quem é mais forte, você sente uma... Você perde um pouco o chão, você sente a cabeça um pouco pesada, o teto fica um pouco preto, até o sangue reoxigenar nas próximas respirações. Pode acontecer isso também. Também tem o fato do... Me corrija, você vai falando uma besteira. Da bateria de cada cigarro eletrônico liberar diferente quantidade de nicotina. Tem. Tem. Quando ele vai chegando no final a bateria, vai liberando menos. No início ela tá com toda a potência, ela libera mais. Acaba sendo. É. E assim, aquela pergunta clássica quando se fala cigarro eletrônico e cigarro convencional, porque muitas pessoas deixam de fumar o cigarro convencional e vão pro eletrônico. Esse era o objetivo. Essa pessoa, ela tá fazendo uma boa escolha? A melhor escolha é parar de fumar. Essa é a melhor escolha. Essa vai ser sempre a melhor escolha. Não dá pra dizer que é uma boa escolha porque você continua preso a um vício, a uma coisa que vai te fazer mal, a uma coisa que não é a melhor das opções na vida. Mas é inegável que você tem menos drogas associadas ao cigarro convencional, ou, perdão, o cigarro eletrônico comparado ao cigarro convencional. Consequentemente, a forma de contaminação do seu corpo vai ser diferente. Veja que eu falei diferente, ela não é inexistente. Existe contaminação pelo cigarro eletrônico também. Só que com outras drogas, com outras substâncias. O fator de vício no cigarro eletrônico, ele é muito mais presente do que no cigarro convencional. Pela questão da nicotina. Da nicotina, que tem uma quantidade maior e não tem os detratores. Cheiro ruim, calor, andar com troço no bolso que pode amassar. É mais legal, socialmente. Então, assim, não é uma boa escolha optar pelo cigarro eletrônico, se bem que ele nasceu para isso. Ele nasceu com o objetivo das pessoas pararem de fumar as 4.700 drogas e fumarem propileno glicol com um pouco de nicotina, com um pouco de etanol, talvez éter, e coisas misturadas ali. Mas não é uma boa escolha, não. E a gente pode dizer que um é melhor ou pior que o outro? A gente pode dizer que o cigarro eletrônico, ele potencializa o fumo convencional. Ele dá mais nicotina, a fumaça é em maior quantidade, e você acaba fumando uma quantidade muito maior do que você fumaria se fosse cigarro. Então, eles dois têm problemas diferentes que, no geral, fazem mal do mesmo jeito. Acho que é muito questão do... Chega pouco, eu acho, do autocontrole, né? É porque eu queria um cigarro tradicional, você fumava um... Ficava ali, passava um tempo, fumava... O cigarro eletrônico, você tá sempre... Tá na tua mão ali, né? Tá sempre puxando, sempre puxando. É isso aí. Se você não tiver autocontrole, já é. É, tipo, muito vício, né? Será que ele causa mais dependência? Sem dúvida. Sem dependência, sem dúvida. A quantidade de nicotina, que é o principal viciante, é bem maior. É por isso ele pode ser mais prejudicial, né? Ou não? Pelo vício, sim. Pelo vício, sim. Mas a questão de câncer, o que a gente mais sabe de cigarro, que é câncer... São duas coisas que o cigarro gera com muita certeza. Câncer, câncer na boca, câncer na laringe, né? Na parte superior da via aérea, e câncer de pulmão. E DPOC, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, que é o que a gente conhece comumente como enfisema pulmonar. Mas o nome da doença é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 90% dos fumantes terão, tem ou terão DPOC na história. Então, assim, é muito certo. E aqueles que não têm, ou até mesmo os que têm, serão os sorteados com câncer. Câncer de boca, que tem uma letalidade de praticamente 100%. Quem tem câncer de boca morre. Câncer de laringe também é a mesma coisa. O câncer de pulmão ainda tem algumas possibilidades de tratamento. Ainda assim, o câncer de quem fuma, ele é muito mais acentuado do que o câncer pulmonar por outro motivo. Então, assim, o que gera o câncer e o que gera o DPOC está nos dois. É o calor daquilo que se fuma. São drogas que não deveriam ser tragadas, nem deveriam ter contato com a mucosa pulmonar e nem com a corrente sanguínea. Então, essa mistura tem nos dois. Então, risco de câncer, risco de desenvolvimento de doença, tem nos dois. O cigarro eletrônico, ele tem um componente fúngico maior do que o cigarro convencional. Porque o cigarro convencional, ele é estéreo. Aquilo que é seco, que é tratado quimicamente numa fábrica, ela segue um controle de qualidade. Não estou dizendo que isso é bom, não, viu? Estou dizendo que simplesmente segue um controle de qualidade, porque é um item legalizado. O cigarro eletrônico até hoje não é legalizado. Então, assim, por não ser legalizado, ele é feito no fundo de uma garagem, é feito no quarto de alguém, é feito na cozinha com banho-maria no fogão que cozinha o macarrão do domingo. Então, assim, aquilo ali não tem o mesmo grau de higiene que tem o cigarro convencional. Aí, você acaba tendo a possibilidade de fungos estarem ali dentro. Esses fungos são tragados. Tem fungos que não morrem com calor, muito pelo contrário, eles gostam do calor. E são esses fungos que chegam no pulmão e vão estragar a vida de alguém. Que são os casos que apareceram na mídia de um tempo pra cá. Jovens que fumavam cigarro eletrônico tiveram doença fúngica no pulmão. Então, um desses, eu estava vendo, é o Gabriel Nogueira. Ele é um influenciador de 23 anos. E ele, assim, ele era usuário de cigarro desde os 18 anos. Ele começou a usar o cigarro eletrônico e ele teve um... Ele foi parar no hospital, assim, que segundo ele, ele tinha um líquido do cigarro eletrônico no pulmão dele que era assim. Não conseguia tirar de jeito nenhum. Ia ficar com aquilo ali pra sempre. É uma doideira. A gente vê muitos relatos, né? Esse é o relato do paciente. É. É o relato do paciente. É o relato do paciente. Eu não sei se tem o líquido lá no pulmão dele. Mas o líquido que tinha no pulmão dele, possivelmente, era um derrame pleural. Que é um líquido que fica preso numa película, que a gente chama de pleura, que reveste o pulmão. E a pulmão, ele fica no nosso corpo como se estivesse tendo um saco de mercado. Esse saco de mercado chama-se pleura. E quando extravasa o líquido dele, esse líquido extravasa e fica preso naquela pleura. É possível que ele tenha tido isso. E a grande chance disso ter acontecido desencadeado pelo fumo do cigarro eletrônico, ela é bem grande. Pelo propileno glicol, pela quantidade de fumo que ele tem. Talvez ele tivesse alguma, na melhor das hipóteses, alguma fragilidade que precipitou esse caso. Ou então, ele teve alguma alteração fúngica do pulmão, do órgão pulmão, que fez isso acontecer. Então, ele falou que o diagnóstico do médico foi o seguinte. Foi um vidro fosco no pulmão, que era quando olhava lá tinha tipo um... Broncopneumonia e efisema pulmonar, que foi o que foi diagnosticado nele. Então, vidro fosco é uma imagem no pulmão que realmente parece um vidro sujo. A gente espera ver um pulmão bonitinho, com traçados brancos e pretos no exame de imagem, na tomografia computadorizada. Ao invés de ver o branco e o preto, a gente vê o branco e o preto em um vidro sujo. Aquilo é um vidro fosco. Isso é sinal de algo que infiltrou os pulmões. A broncopneumonia é uma pneumonia como outra qualquer, só que é uma pneumonia um pouco mais alta. O efisema é um achado. Na verdade, são pequenas áreas do pulmão que são destruídas pelo hábito de fumar. E quando elas se destroem, elas deixam... Imagina uma uva. Sabe uma uva? Uva ou fruta? Fruta. Se a uva ficar numa condição que não é favorável para ela continuar como fruta, ela vai murchando, murchando, apodrecendo, e ela vira uma uva passa. A uva passa não é tão bonita quanto a uva, mas é a mesma coisa. Existem várias pequenas uvinhas no nosso pulmão que a gente chama de alvéolo. São pequenas unidades respiratórias. São algumas. Bilhões. Bilhões talvez existam. Se você pegar os dois pulmões e abrir eles como se fosse um lençol, alvéolo por alvéolo, ele cobre mais da metade de uma quadra de tênis, os dois pulmões. É muito grande. É um órgão com uma área muito grande. E essa área é formada por essas uvinhas. Sim. Essas uvinhas vão se prejudicando com o fumo. E elas vão ficando murchas, que são flácida e sem função. Chega uma hora que ela fica sem função, que o corpo fala assim, ah, virou um buraco vazio. Esse buraco vazio chama-se enfisema. Quanto mais deles você tem, pior é a sua oxigenação, pior é a sua capacidade física, pior tudo é isso. E por que esses buracos aparecem? Pelo envelhecimento? Não. Pelo fumo. Só pelo fumo. Caramba. E essa pergunta para vocês dois, esses programas que a gente acabou de falar, eles são os principais que os usuários de cigarro eletrônico têm que se preocupar? Sim, os principais problemas? Ah, sim. Ou tem mais algum outro que tem que ficar de alerta? Você lembra de alguma coisa? Não, esses são os principais. Eu fiz a Monarca, a DPOC, que vem em grande escala. Mas sintomas que aparecem de cara, talvez, seria tosse, falta de ar. É, isso é muito comum. Mas e esses sintomas aparecem mais rápido com o uso do cigarro eletrônico do que com o cigarro convencional? Os sintomas ou é a longo prazo, ou aparece rápido, ou é muito assim? O sintoma da doença, ele aparece no mesmo tempo, a partir dos 40 anos de idade. Que é quando o homem está começando a declinar a sua questão hormonal. E a partir dos 40 também a mulher. A mulher demora um pouco mais para declinar a parte hormonal. Ela tem um marco na vida dela que chama-se menopausa. Ela tem um declínio hormonal marcado na vida. O homem não. O homem que depois dos 35 já está descendo a ladeira. Passou dos 35, a gente já está se preparando para morrer. Hormonalmente, principalmente. A mulher não, ela vive muito mais tempo. Por isso tem a tal da idade da loba, que depois dos 40 o homem está decaindo e a mulher continua plena em voo de cruzeiro. Então, essa queda hormonal, ela converge com a... Converge não, coincide com o momento em que a doença decorrente do cigarro aparece. Mas tem algumas pesquisas que já mostram isso. Algumas pesquisas nossas aqui da UVA já mostram isso. E tem pesquisa, como a pesquisa que a Isadora está desenvolvendo, que ela quer saber o seguinte. Se a pessoa que fuma um cigarro eletrônico ela tem alguma alteração de capacidade física ou de função pulmonar comparado à pessoa que fuma um cigarro convencional ou comparado à quem não fuma. Então, é possível, já tem achado disso, que a gente encontre uma diferença pequena que clinicamente não tem valor. Clinicamente, ela é como se fosse a mesma coisa. Mas matematicamente tem valor. Isso. Tudo que em grande escala, tudo que matematicamente tem valor em grande escala pode ter valor clínico que o cigarro eletrônico, que ele possa vir a prejudicar um pouco mais e de forma mais precoce do que o cigarro convencional. Caraca. E os tratamentos para essas doenças, assim? Como tratar? Como funciona esse tratamento? Então, o primeiro tratamento é medicamento. Parar de fumar. Parar de fumar. Parar de fumar é o número um. E os remédios são caros. Remédio para tratar doença respiratória decorrente do cigarro, seja ele eletrônico ou convencional, é caro. É um tratamento caro, é um tratamento para sempre. E as doenças deixadas pelo cigarro não têm cura. Ah, ficar 10 anos sem fumar, o pulmão limpa. Mentira. Não limpa. Ele oxigena um pouco mais. Independente do dia que você começou a fumar ou do dia que você começou a parar. Fumou, vai ter... Tem muita gente que fala, né? Fuma 30 anos. Melhor continuar fumando do que parar. Na verdade, parar sempre é a melhor opção. É. Porque quando você para de fumar, a doença vai vir do mesmo jeito. E é uma doença progressiva. Então, cada vez ela vai piorar. Ela é crônica, não tem cura. E é progressiva. Cada vez ela piora. O problema é, se você tiver a doença, que ela vai vir, isso é inevitável, 90% das pessoas tem, e você continuar fumando, você continua ampliando a sua exposição ao mal principal que causou a doença. Então, você tem a capacidade de potencializar a forma como ela vem. E as doenças do cigarro são incapacitantes. A pessoa não consegue, no primeiro momento, fazer atividade física como fazia antes, por falta de ar, essa falta de fôlego, falta de vitalidade, isso vai piorando com o tempo. Daqui a pouco, ela não consegue cozinhar, não consegue andar dentro de casa, não consegue tomar banho. Daqui a pouco, torna a sua pessoa dependente de oxigênio. Em pouco tempo, ela não depende só do oxigênio, mas ela depende de algum aparelho que ajude ela a respirar. Até a hora que ela não consegue mais respirar sozinha, definitivamente morre. E nesse meio do caminho, ela pode ter pneumonias, pode ter crises respiratórias causadas pela doença do cigarro, que podem fazer com que ela morra nessas crises. Vai ser muito forte, né? É pesado. Bom, a gente tem uns relatos de usuários de cigarro eletrônico. Vamos ver? Vamos, sim. O que começou a me fazer usar o cigarro eletrônico foi ter visto ele na internet, né? As pessoas usando e nas baladas também, as pessoas usam bastante. Eu tava numa festa e aí tem gente usando, eu nunca gostei de cigarro por causa do cheiro. Aí eu quis experimentar isso pra saber como é que era. Aí eu achei bom. Tipo, não fiquei usando muito naquele dia, mas aí foi aumentando, aumentando, aumentando. E hoje eu, não todos os dias, mas eu uso em todas as festas que eu uso. Eu comecei muito novo, né? Eu tinha por volta de 13, 14 anos. Hoje em dia, cigarro eletrônico, cigarro eletrônico mesmo, ainda é um fraco meu, mas assim, geralmente eu só costumo fumar quando um amigo tem. Até então, falavam que não fazia mal, né? Pro nosso organismo. Então, isso me fez usar, porque tinha vários sabores, né? E ali, durante as festas com meus amigos, eu via por influência das outras pessoas que não fazia mal e passei a usar. Eu tento não utilizar em casa, não utilizar em lugares assim, eu uso mais membro quando eu estou em festa, que não é todo dia, normalmente só o final de semana, para tentar evitar de ser um vício, né? Se acontecer alguma coisa pior, eu consigo parar. geralmente quem tem problema com vício, com tabagismo, geralmente não pensa muito, geralmente é algum ato um pouco mais impulsivo e está mais ligado a prazer, que vícios trazem, enfim, é difícil falar, mas a preocupação existe, mas parar é muito difícil. Nada que você põe para dentro do seu pulmão que não é oxigênio vai fazer bem. A única frase que valeu a pena disso tudo foi essa. E é verdade, é verdade, nada que você põe para dentro que não seja ar limpo não vai fazer bem. A gente vê, né, todos os três jovens como isso está afetando. E eles falaram ali, tinha um que falava que era usuário convencional, tinha um que falava só em festa. Esse modo de usar, assim, decorrente, aos poucos, tem alguma diferença nos problemas que pode causar? Não. Só de fumar, né? É, a gente até falou isso, né? Independente se você começa cedo ou se você começa tarde, da quantidade de cigarros que você fuma, os problemas vão vir. Caramba. É tipo, caminho sem volta mesmo. E essa forma de fumar é do vício. Isso é vício. Mas a pessoa fala, não, mas é que para não ficar viciado, isso é vício. Só fuma em festa. Está associado a algo social, está associado a algo do dia a dia, está associado ao momento, a uma presença. Tudo que tem uma condicional é vício. Eu não fumo cigarro eletrônico, mas se meu amigo tiver, eu fumo. Já é uma condicional. Porque é impossível que essa pessoa não chegue num momento de descontração. Está com o cigarro eletrônico aí? É difícil, não? Ela não viu a pessoa usar, não. Ela já perguntou, porque ela já tem até essa liberdade também. É o vício. Isso é vício. É a questão da pessoa que fala. Ela fala, não vou comprar porque eu não sou viciada. Mas tem uma pessoa que fuma quando bebe, já é o que o professor falou. É o convencional. São as pessoas que têm um maço de cigarro na bolsa e falam assim, ela não fuma. Só fuma quando beba ou quando sai com os amigos. Ela fuma. Mas tem um cigarro, um maço de cigarro na bolsa, na carteira. Porque em algum momento for beber, vai acabar. É a pessoa que acho que não se admite, né? Tenta burlar o próprio cansamento dela em dizer que ela não é... O cigarro é um vício de negação. Sempre foi. Assim, sempre foi, não. Dos anos 90 pra cá, sempre foi. Vocês são do início dessa geração. Vocês todos. Você também é muito jovem. Vocês todos são do início dessa geração. Não que eu seja velho, tá? Você pode deixar de ser velho. Eu não sou velho, tá? Você tem mais experiência. Não, aqui na mesa. Passou um momento passou um momento na história do Brasil em que teve um ministro da saúde chamado José Serra que ele fez um pacto contra o cigarro no Brasil. E ele proibiu que o cigarro fosse divulgado em televisão, que ele fosse divulgado em mídia, que ele fosse divulgado em vários lugares. Você tinha relatos de cigarro, propaganda de cigarro muito criativas, muito interessantes. Até, eu, assim, meu avô e minha avó eram fumantes, né? Os dois morreram até pela questão, talvez, do cigarro. E eles sempre falavam um pouco, assim, aos cinco, seis anos eu me lembro muito bem disso. Que tinha um doce que era o cigarrito, esse negócio. Que era o comercial de uma criança fumando cigarro de chocolate. Eles até mostram isso na aula. Eu não fazia ideia também. E, tipo, é, tipo... Eu vi isso social de muita gente e começou ali. Exatamente. Depois, tipo, a nossa geração... Eu falo isso. Hoje eu sou fumante, né? Mas, assim, pô, quem nunca com seis, sete anos não pegava o canudo e ficava na mão olhando o adulto e falando... E com o Guaraná na outra mão. Tipo, cerveja e cigarro. É igual. É, tipo... É justamente o que o professor falou da questão da propaganda. Tipo, aquela geração ainda teve mais influências do que a nossa geração em si, vamos dizer. Que a gente ainda veio depois. Então, assim, é uma construção já, tipo, um pouco mais até do pensamento. Não é só da influência em si. Porque, pô, meus pais não fumam, mas eu sou fumante. É, então, porque esse cigarro tradicional aí começou a ser visto como maléfico, né? Feio pra gente. E aí veio um modelo novo que todo mundo gosta, sociável. Colorido, com cheiro, tipo... Aí já relembra até esse lance da criança fumando cigarro de chocolate, tipo... Ah, é um cigarro de chocolate. É um doce. Eu comecei a fumar com 13, 14 anos. É isso que tá acontecendo hoje em dia com o cigarro eletrônico. Exatamente. Não tem regra. Tem um estudo do... Da Universidade Federal de Pelotas que de um a cada cinco jovens já usaram o cigarro eletrônico. Pra você ver como que tá preocupante a situação. E, assim, nas escolas isso acontece. Não tem como você impedir que entre. Você não consegue vender cigarro na escola. Você consegue suspender e dar alguma sanção disciplinar pro aluno que tá portando cigarro numa escola. Isso existe. É o regimento interno de uma instituição. Agora, você não pode proibir o cigarro eletrônico porque, teoricamente, ele é um equipamento eletrônico que gera fumaça. Eu sei, né? Tipo, aquele umidificador de casa que bota água com cheirinho na casa das pessoas. Obviamente que não é isso, mas ele funciona como se fosse. E tem gente que fuma aquilo e fala que não, não, não fuma. Eu fumo pode. Como se fosse diferente, né? Alguma coisa assim. Você vê que tem uma... A comparação da propaganda é muito, muito, muito interessante porque o cigarro convencional, as propagandas antigas mostravam mulheres da época muito bonitas em ambientes muito aconchegantes como praia, como lugares ricos, lugares pomposos, homens muito fortes, em geral, com musculatura bem definida, que tinham uma vida legal, sempre com sorrisos bonitos e tal. E logo que veio a onda de cigarro eletrônico, uma empresa americana dessa de Ufazer, do modelo mais bonitinho, que é o modelo que as pessoas conhecem hoje, tanto parece um pendrive e tal, eles usaram uma estratégia, duas estratégias de marketing muito manjadas já pela indústria tabageira, que era distribuir de graça pra que as pessoas usassem, experimentassem e ganhassem o hábito, hábito que a gente pode chamar de vício em algum momento, e o tipo de comercial, que era exatamente o mesmo comercial, pessoas legais, de uma outra época, de uma outra geração, pessoas legais, descoladas, bonitas, fumando, sorrindo, festas, lugares, dançando felizes, né? Então assim, tá se atraindo de novo por uma coisa que, na história, no Brasil, nós fizemos o cigarro ser mal visto, o número de fumantes no Brasil caiu abruptamente, no mundo inteiro seguiu essa regra. O cigarro eletrônico, ele veio no contra-fluxo, ele veio mostrando que é interessante, que é diferente, que é legal, que é bacana, e as pessoas ficaram interessadas, os jovens ficaram interessados. A gente tinha reduzido o fumo abaixo de 18 anos no Brasil a quase zero. Hoje em dia já está muito alto. Hoje em dia já existe fumo declarado no Brasil abaixo de 18 anos de cigarro eletrônico, de cigarro comercial também, mas de cigarro eletrônico. E além disso tudo, você tem pessoas aproveitando essa onda de divulgação de internet e fazendo coisas absurdas. Eu acho que tem uma pessoa que deveria ganhar um prêmio sensacional de jornalismo, porque teve uma pessoa que publicou em algum momento uma reportagem, uma matéria, sobre cigarro eletrônico como suplementação de proteína. e mostrava pessoas muito malhadas que frequentam a academia fazendo suplementação de proteína com cigarro eletrônico, que teoricamente tinha uma carga proteica mais alta. Isso viralizou, isso foi nos Estados Unidos, isso viralizou no mundo inteiro. E naquela semana, o número de pessoas que são classificadas como saudáveis, fitness e tal, que malham, que postam coisas de exercício, internet, que passaram a consumir um tipo de cigarro eletrônico achando que ele tinha proteína absurdamente alto. Pessoas que não fumavam, que não tinham a pretensão de fumar e que nem divulgavam o hábito de fumar nas suas redes sociais. Só que é impossível você absorver proteína fumando. É impossível absorver proteína fumando. Só que em algum momento, alguém pegou a fala de alguém e transformou isso em notícia e é uma coisa tecnológica, legal, é disruptivo, que é você pegar o errado e dizer que ele é certo, pegar o ruim e dizer que ele é bom. Isso é sempre muito legal. E os jovens vão lá e se aproveitam disso. Naquele momento, pessoas que não fumavam se interessaram por fumar. Se 1% delas até hoje continuar fumando, a gente tem 1% de fumantes que caíram numa lábia qualquer e hoje são fumantes de cigarro eletrônico por uma história qualquer bem contada, né? Uma história mentirosa, porém bem contada. Eu acho que o resumo dessa nossa conversa aqui é um só, né? Vamos parar de fumar. É a melhor ideia. Os problemas aí, vocês viram os problemas que estão causando e procurem profissionais, né? Vocês que fumam para largar logo esse vício. Bom, queria agradecer vocês pela participação na conversa de hoje, nossa estreia, no Vamos Falar Sobre, Professor Ives, Gabriel, Isadora, muito obrigado pela participação de vocês. O Vamos Falar Sobre de hoje vai ficando por aqui. Fique ligado nas redes sociais da TV Uva, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos episódios. Até mais! Música 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 Música